Chegamos no aeroporto, Clarinha tá acordada, olhando tudo, olha, claríssimos, olhando as luzes, aqui filha, olha pra cá, Clarinha tá olhando tudo, né filha, de madrugada acordou, tá olhando as luzes, encantada, filha, olha pra cá, olha filha, olha filha, olha a Clarinha acordada, 5 horas da manhã no aeroporto, olhando tudo, então, amores, já, então, amores, já despachamos nossas malas, algumas, outras tá aqui no, com a gente aqui que vai dentro do avião, Clarinha tá lá, ó, no colo do pai, vai, e aí é isso. Bora lá, bora lá, primeiro voo da Clarinha, hein? Clarinha estourada da internet, primeiro voo. Então, amores, já passamos aqui pela, pelas vistoria das malas, né, agora vamos procurar a sala VIP aqui, porque o nosso voo é 7h45, então abre 6 horas, essa sala VIP do aeroporto, porque a sala VIP da Gol tá fechado desde a época da pandemia, então não tá funcionando, e aí, vamos procurando a sala VIP aqui do aeroporto. Olha que linda, Clarinha, na sala VIP, olha do aeroporto, que a coisa mais linda, olha a Clarinha estourada na internet, né, filha? Você tá na sala VIP? Clarinha, filha, filha, dá um tchau pro pessoal, tchau, pessoal, tô na sala VIP, hein? Você foi pobre algum dia, eu não me lembro. Ai, olha, gente, que linda a sala VIP. Tem esses espaços aqui, ó, reservados, você pode gravar o celular, você pode botar o celular aqui pra carregar, bem legal. Bom dia. Vim? Essa aqui é a sala VIP do aeroporto, a sala da Gol tá fechada desde a época da pandemia. Olha que lindo. Ó, tem no de buffet. Olha que coisa linda, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. Tem frutas, manteiguinha. Ó. Sala VIP é outra história, né, gente? Depois eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem tá entrando na sala VIP, tá bom? Se vocês quiserem saber como, escreve aí, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Olha que lindo esse bolo. Tem suco. E aqui tem a parte do café, ó. Café e bebidas alcoólicas. Só que bebidas alcoólicas não estão dentro do meu... Ó, as xícaras de cafezinho. Ó o suquinho agora, ó. Vamos começar o nosso cafezinho da manhã, nosso voo é 7h45, então vamos desfrutar dessa sala maravilhosa. Clarinha comendo pão de queijo na sala linda. Toma, toma no suco de laranja, mostra pro pessoal. Ó que mocinha linda. Ó o banheiro. Super cheiroso, perfumado. Ó. Bem espaçoso. O banheiro da sala VIP, bem espaçoso. Tem uma bancadinha aqui. Ok. B35. 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 Amo estamos dentro do avião. Larinha dormiu. Na hora da subida, tem que botar ela pra mamar, pra não dar pressão no ouvidinho do neném. Então fica a dica aí. Ou dá água pra criança tomar na mamadeira. Música Amém. 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 Clarinha biscoiteira. Ô, Clarinha. Clara. Chegamos. Estamos no ônibus do aeroporto. Vamos pegar nossas malas. Tá gostando, pessoal? Deixa o seu joinha aí, o seu like. Se inscreve no canal, gente. Então, gente, já estamos no aeroporto Pinto Martins, aqui em Fortaleza. Chegamos. Estamos indo lá pegar uma mala e o bebê conforto, né, que eu despachei. De graça, como eu falei pra vocês. Tá? Quem tem criança tem direito a levar ou o bebê conforto ou o carrinho guarda-chuva. Tá? Despachado de graça. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho em todos pra não perder nada. Vai ter bastante coisa aqui em Fortaleza. Vou ficar três dias por aqui e depois nós vamos lá pro interior, né? Pra cidade lá do meu esposo. E aí vai ter... Acompanha a gente pra vocês verem a aventura de Clarinha. Tá bom? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabrícia Coqueiro. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Como vocês podem ver com a introdução desse vídeo, nós chegamos no nosso hotel. É... Já tem um outro vídeo aí no canal, né? Sobre o vídeo das malas. Que nós viajamos com uma mala de bordo, né? Aquela mala de 10kg. Com uma criança, né? De um aninho, que é a minha filha Clarinha. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no descritivo desse vídeo. Caso você não tenha visto e queira dar uma olhadinha. Se for também da... Da vontade de vocês de querer viajar somente com a mala de mão, né? De bordo. E tem dica legal sobre isso nesse vídeo. Que dando outras dicas que eu procurei aqui no canal do YouTube e não encontrei. Tá bom, gente? Então, super recomendo que vocês dêem uma olhadinha nesse vídeo que tá bem legal. Tem bastante informação útil pra sua viagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho em todos. Pra não perder nada das próximas dicas de passeio, dicas de viagem. É... Dica dos restaurantes, da culinária aqui, tá? Do Ceará. Nós estamos no Ceará, tá? Em Fortaleza. Vamos passar três dias aqui. Hoje é o primeiro dia de três, tá? É... Sexta-feira foi o dia que nós chegamos aqui. E vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando... É... Primeiramente, eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui. A nossa... A primeira vez da Clarinha andando de avião. Ela no aeroporto. Como que foi. Tá? E vou estar mostrando pra você nesse videozinho de hoje. Então, já deixa seu joinha aí. Que é muito importante aqui pra divulgação do nosso canal. E... Vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E também lá no nosso Instagram, tá? Vou deixar o arroba marcadinho aqui no descritivo desse vídeo, tá bom? Então, vem comigo. Nosso almoço, né? Do primeiro dia da sexta-feira. Esse macarrão aqui, com carne moída, é do restaurante aqui do hotel, tá? Você tem um cardápio que vocês podem estar pedindo e eles trazem aqui no quarto. Só que eu não aconselho, porque o atendimento é péssimo, tá? Não gostei. E... Olha aqui, ó. Vem pouquinho. Não é muito assim. Não é bem servido. E é super caro, tá? Eu só comprei porque... Eu tenho minha neném. De um aninho. E eu ia dar almoço a ela. Que já são 2h46. E a garota mamou. A sorte que ela mama no peito. Mamou e foi dormir com fome. Sem almoçar. Porque demorou horrores pra entregar aqui. Só tem um garçom atendendo. Então... Ficou difícil, né? E sem contar que... Dois macarrãozinhos desse e um caldinho de peixe que eu comprei pra ela. Deu R$95,00. Com uma lata de Coca-Cola. Tá? Então assim... Não recomendo. E tem vários restaurantes aqui na Orla. Bem mais em conta. Então fica a dica aí. Boa noite, gente. Estamos agora passeando. Aqui na Orla. Na Orla de Meirelles. Clarinha gostosinha. Estourada da internet. Né, filha? Clarinha gostosinha. Tá passeando. Vendo a praia pela primeira vez. No Nordeste. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho do que que tem aqui pra vocês caminharem à noite. É fresquinho. Quer dizer... É que tá quente, tá? Tá quente. Não se ilude não. Mas dá um ventinho fresquinho. E aí tem a feirinha. Tem a Ponte dos Ingleses. Isso daqui são pontos turísticos que vocês podem fazer de graça, né? Até se divertindo com a família. Água de coco aqui tá R$4,00. Baratinho. Agora as coisas no mercado eu achei um pouquinho puxado, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Então assim... Lá no Rio é bem mais barato as coisas. E em supermercado. Como aqui é uma zona sul, né? Porque é Orla, né? Beira de Praia. Então... Paga-se um pouquinho mais caro nas coisas. Eu vou tá gravando também o hotel pra vocês. É um flat. Então vocês podem tá fazendo compra no mercado. E fazendo as suas comidinhas no flat. Se vocês quiserem. Que é bem mais em conta do que você está comendo na rua. É... Então eu vou tá mostrando um pouquinho aqui da Orla pra vocês dois. Olha que legal aqui nesse espaço. Ó. Show de humor. Vou tentar puxar aqui pra vocês. Ó. Show de humor. Tem vários shows aqui nesse lugar. Eu não sei quanto é. Tá? Tô passando aqui pela Orla aqui. Pra mostrar pra vocês alguma coisa. Abrir seu sonho. Ei. Sonho dela de sete e meia que não teve, né? Nossa. Clarinha daqui a pouco já tá com sono. Então... Não sei se eu vou poder ficar muito tempo aqui à noite. Mas o que eu puder tá gravando pra vocês, eu gravo. Ó. Chegamos aqui na feirinha, ó. Tem vários boxes aqui. Ó. Vai até lá embaixo. Tem bastante coisa. Ó. Vamos, João. Quer a gente ver da outra vez? Não. 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 Não é difícil de ter vindo aqui da outra vez, não. Não. Lá no mercado de peixes tem uma feirinha também. É. Ah, é. Era a feirinha do mercado de peixes. Essa aqui é a outra feirinha. Olha o pintinho. Quer entrar? Aí o negocinho do avião É, esses negocinhos Olha cada bolsa Tem muita coisa legal Muito artesanato Eu acho que o chinelo vai ser difícil de achar aqui Olha aí, gente O tamanho desse camarãozão Vocês não vão acreditar Meio quilo de camarão grandão Baiãozinho de dois Farofinha Isso aqui é numa forminha de empada, tá? Farofinha é pouca Uma Heinekenzinha estupidamente gelada Essa comidinha aqui, 30 reais Nunca que você ia comer um camarão Essa quantidade de camarão desse tamanho No Rio de Janeiro por 30 reais Então vale super a pena Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui da sexta-feira, tá? Hoje já é sábado Mas aí chegamos ontem no hotel Jantamos, como vocês viram aí, o camarão e tudo E aí chegamos no hotel O Clarinha já estava dormindo Aí chegou aqui, acordou Dei um banhozinho nela Dei mais um lanchinho a ela Fiquei brincando com ela um pouquinho Depois ela foi dormir E eu esqueci de gravar aqui pra vocês Então hoje já é o sábado, o segundo dia Já tô gravando o vídeo hoje no decorrer do dia Vou começar a fazer, editar, né? E é isso Tô terminando e encerrando o vídeo da sexta-feira aqui Então se inscreve aí no canal Ativa o sininho em todos Pra não perder os próximos vídeos E depois desse vai sair o vídeo do segundo dia do sábado Tá bom? E depois do domingo São os três dias que eu vou ficar aqui em Fortaleza Beijo, amores Até a próxima